Eu já lavei o meu carro, regulei o som Já tá tudo preparado, vem que o Greg é bom Menina, fica à vontade, entra e faça festa Me liga mais tarde, vou adorar, vamos nessa Gata, me liga mais tarde, tem balada Quero curtir com você, na madrugada, dançar, bolar Até o som raiar Gata, me liga mais tarde, tem balada Quero curtir com você, na madrugada, dançar, bolar Que hoje vai rolar o... Gustavo Lima e você Se você me olhar, vou querer te pegar E depois namorar, curtir o som Que hoje vai rolar Gata, me liga mais tarde, tem balada Quero curtir com você, na madrugada, dançar, bolar Até o som raiar Gata, me liga mais tarde, tem balada Quero curtir com você, na madrugada, dançar, bolar Que hoje vai rolar o... Gata, me liga mais tarde, tem balada, dançar, bolar Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Chora, gata, me liga mais tarde, tem balada Gata, me liga mais tarde, tem balada, quero curtir com você, na madrugada, dançar, bolar Até o som raiar Gata, me liga mais tarde, tem balada, tem Gustavo Lima e você Gata, me liga mais tarde, tem balada, dançar, bolar Gata, me liga mais tarde, tem balada, curtir com você, na madrugada, dançar, bolar Até o som raiar Gata, me liga mais tarde, tem balada, quero curtir com você, na madrugada, dançar, bolar Que hoje vai rolar o... Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Gata, me liga mais tarde, tem balada, dançar, bolar Gata, me liga mais tarde, tem balada, dançar, bolar Gata, me liga mais tarde, tem balada, dançar, bolar Gata, me liga mais tarde, tem balada, dançar, bolar Gata, me liga mais tarde, tem balada, dançar, bolar Gata, me liga mais tarde, tem balada, dançar, bolar Gata, me liga mais tarde, secar, bolar Gata, me liga mais tarde, tem balada, dançar, bolar Aguina, gata, plantain, mu 매u A chamar... Não tem que ir de agora, que eu sou a limpeza, vou ver a cabeça Este é futuro, balança que é uma loucura, morena ganha ao meu lado, ninguém vai ficar parado Quero ver este é futuro, balança que é uma loucura, morena ganha ao meu lado, ninguém vai ficar parado Oi, 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 é pra quebrar cultura, vamos dançar cultura Oi, 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 se chama moreno, loira, vem balançar cultura Oi, 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 la mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza con duro, no te canse agora Que tu solo empieza, mueve la cabeça, danza con duro, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza con duro, no te canse agora, que tu solo empieza, mueve la cabeça, danza con duro Oi, 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho